Agora a gente vai aprender uma ferramenta que, embora tenha um nome muito longo e complexo, é bastante simples. É o Failure Mode Effect Analyze, ou popularmente conhecida como FIMEIA. Qual que é a tradução? Análise de modos de falhas e todos os seus efeitos. É uma ferramenta que a gente usa para identificar quais são os modos de falha de um determinado equipamento ou processo e quais são os efeitos desses modos de falha. Uma vez que eu compreendo quais são os modos de falha e as suas consequências, eu já consigo tomar ações preventivas para que aquele modo de falha não aconteça e ações corretivas para que, se ele aconteça, eu consiga remediar todos os seus efeitos. O FIMEIA é uma ferramenta que tem como objetivo identificar, hierarquizar e prevenir falhas em um potencial produto ou processo. Então, eu vou identificar, vou colocar em uma ordem de importância e, com isso, eu consigo prevenir que a falha aconteça. Ao utilizar o FIMEIA, identificamos potenciais falhas ou deficiências em produtos e processos. Portanto, é uma ferramenta que ajuda a aumentar a confiabilidade e facilitar a rastreabilidade das ações necessárias para mitigar risco, beleza? Então, é uma análise de modos de falha que vai permitir que você se antecipe, que você pense nas possibilidades de falha que podem acontecer e nas suas consequências, os efeitos dessas falhas. Uma vez que você é forçado a isso, você começa a pensar de forma preventivamente. De onde veio o FIMEIA? O desenvolvimento do FIMEIA iniciou-se na década de 60, com o objetivo de reduzir custos com atrasos, erros e retrabalhos nos desenvolvimentos de novos produtos e tecnologia, principalmente na indústria aeroespacial. O foco era identificar os riscos de maior criticidade e trabalhá-los de forma preventiva. Então, começou na década de 60, no setor aeroespacial. Com o tempo, outras áreas industriais começaram a utilizar o FIMEIA, principalmente na indústria automobilística. A gente sabe, a gente tem como uma grande referência de sistemas produtivos a indústria automobilística. Tudo funcionando da forma mais perfeita possível, com o menor desperdício possível e um cenário de produção complexa. Um carro, uma montadora, é uma infinidade de combinações que tem que ser colocadas de forma sequenciada e justa para que as coisas deem certo. Então, a indústria automobilística está sempre na vanguarda dessas técnicas de otimização de processos, de melhoria de desempenho, de aumento de eficiência e de redução de desperdício. Legal? Atualmente, o FIMEIA é utilizado até mesmo para análise de risco em produtos e processos já existentes, inclusive em processos administrativos. Então, já sabemos de onde veio e como está rolando essa história do FIMEIA. Aí vem a pergunta, quando que eu vou usar o FIMEIA e qual o melhor momento para fazer isso? A gente tem que pensar que os custos dentro de um processo produtivo, eles vão variando ao longo da cadeia produtiva. E na medida que se avança o processo produtivo, esse custo aumenta, o custo da falha aumenta. É aquela famosa história, se a gente identificar dentro de um fornecedor, lá no início da entrada dos processos, na etapa inicial, uma possível falha, um ponto de desconexão, a gente tem um custo muito reduzido, porque não houve retrabalho, não houve processo, não houve investimento de mão de obra em geral. À medida que a gente vai caminhando no processo, esse custo aumenta. Em contrapartida, se a gente tiver a identificação de falhas no produto final, na inspeção do produto final, já teve um investimento de energia muito grande para chegar até ali. E falhas ali custam muito mais do que falhas identificadas em outras etapas do processo. Essa aqui é uma pesquisa e uma referência que foi publicada pelo gerente de qualidade e confiabilidade da General Electric, que fez essa correlação, essa analogia de um custo identificado junto com o fornecedor, quando comparado com o potencial de um custo gerado num produto final. Mas quais são as aplicações principais do FMEA? Primeiro, no Lean 6 Sigma, a gente tem alguns motivos. O primeiro deles, identificar potenciais falhas e deficiências de um produto ou processo. Segundo, ser capaz de quantificar a severidade do efeito das falhas. Então, o FMEA vai permitir que eu identifique as principais falhas e deficiências. E depois, quantificar o quão severo, o quão crítico aquilo é para o meu processo. Na sequência, eu vou identificar as causas das falhas e deficiências e quantificar a sua frequência. O próximo passo é trabalhar de forma preventiva e focar na eliminação dos problemas potenciais. E, por fim, facilitar a documentação e rastreabilidade das ações. Resumindo isso tudo, o FMEA permite que a gente tenha uma postura preventiva em detrimento de adotar uma postura reativa. Reativa é, deu merda, vou agir para verificar o que eu posso fazer para parar e para não acontecer de novo. Já a preventiva permite que a gente monitore os riscos de uma determinada situação acontecer, mitigue ou minimize o risco disso acontecer e, uma vez que já está monitorado, a gente já sabe os efeitos que podem gerar e a gente já consegue bloquear imediatamente qualquer tipo de efeito insatisfatório dentro do processo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti